E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um capítulo de Pokémon Zeta agora aqui no canal. E dessa vez o que vamos fazer aqui galera? Iremos em busca, eu ia dizer galera que entraremos aqui nessa caverninha que está aqui no canto, é que a caverninha que temos que entrar, acredito eu que sim. Entretanto antes de fazer isso galera, acredito que seja relevante eu ir buscar alguns itens bem interessantes nessa série aqui, que são itens que substituem galera as HM's. Eu já consegui um desses itens, mas consegui que era basicamente o mais inútil, porque é assim que funciona a vida né? O item que consigo com facilidade é o mais inútil de todos, que é o Estante Lapras. Aí você diz, por que no Big Game era o mais inútil? Porque esse aqui galera substituiu o Surf, sendo que dificilmente eu vou querer tirar meu Pokémon agora que tem um Surf da equipe. Então ele acaba não sendo tão relevante assim como por exemplo o HM's Strength ou o Cut né? Que dificilmente eu quero usar esses golpes no Pokémon para batalhas. Mas beleza galera, chega de choradeira, vamos lá então procurar o primeiro item galera que é o cara que substitui o Strength. Mas eu não sei ao certo galera como a gente chega lá, eu dei umas olhadinhas na internet, mas eu não fui conferir ainda galera, mas chega no local basicamente. Então teremos que aprender aqui galera juntamente com vocês como a gente chega lá né? Como a gente descobre o bagulho. Mas vamos que vamos galera que é assim a vida né? A vida é isso. Vamos lá, Fingas City. Acho que tem que ir para a galera Superior City porque tem um Wonder Cave por lá. Então, onde é que fica o Wonder Cave? Exatamente. Bom, vamos lá galera, vamos pular e vamos encontrar o Wonder Cave quando eu chegar por lá. Porque acredito que esteja já galera na Wonder Cave o primeiro item que eu estou procurando aqui. O Wonder Cave é essa caverna aqui né? Essa caverna maravilhosa, é essa caverna maravilhosa toda. Essa aqui mesmo galera, o item é que está aqui desse lado ó. Esse é o item. Vou precisar do Strength para pegá-lo inclusive né? Precisaremos do Strength galera para conseguir não precisar mais dele. Olha só a lógica hein? Olha só a lógica. Pelo menos o item só o Cut aqui né? Pelo menos o... Deixa eu ver... O que é que ela tem aqui galera para a gente? Uma Caw. Ela só tem um Flash na verdade, nem isso galera. Ela só tem um Flash aqui. Vamos pegar então meu Pokémon que tem o Strength né? Para eu conseguir o Strength. Vamos lá então, Enfermeira Joy. Ok, pegar aqui meu item. Melhor pegar meu Pokémon né? Que tem um golpe. E depois a gente vai lá resolver os Paranauê toda. Vamos lá então guardar isso aqui galera. Guardar pelo menos uma mesmo vai ser guardada aqui. Ok. E vamos lá agora catar o nosso Pokémon. Que tem o Strength. Que seria quem mesmo? Quem é que tem o Strength aqui? Tu tem cara de ter o Strength. Deixa eu ver se é tu que tem mesmo o Strength aqui. Ok. É tu mesmo. É tu mesmo. Beleza. Vamos lá então galera. Pegar ele aqui para nós. Pegar a Nossa Senhora HM. E vamos lá embora galera. Então daqui. Pegar o substituto galera do Strength. Para não precisarmos mais disso. Para quem não entendeu galera. Muito bem a lógica desse item né? É que com esse item. Eu não vou precisar mais usar Pokémons. Para poder fazer uso das minhas HMs. Eu só vou ter um item galera. Lá no meu PC. Ou melhor na minha mochila. Que não ocupa espaço. Ah sério mesmo. Aqui tem Flash galera. Que bom isso né? Que bom isso no Big Gamer. Inteligente da sua parte hein. Ok. Vamos lá então. Não sabia né galera. Que tinha. Estou sacaneando com a minha cara. Mas nem fui tão culpado disso no momento. Vamos depositar aqui o Pokémon. Poderia ter me lembrado. Poderia. Eu sou eu né. Eu não me lembro das coisas. Vamos colocar aqui galera. Vamos colocar a Lindara vai. Muito embora ela seja até boa galera. Vou até tirar lá mesmo. Será bom comprar uns repéus? Eu tenho alguns repéus ainda. Não vou comprar por enquanto. Acho que é o suficiente para entrar nessa caverna. Explorá-la o suficiente aqui. Cadê? Cadê? Cadê pelo menos um? Volta aqui. Vamos lá. Vamos usar o seu Flash. Não tenho certeza agora se eu tenho como pegar ainda né. Ou melhor já. Não tenho como pegar. Acredito eu que não. O item que substitui o Flash. Mas vamos lá então entrar na caverna. Agora sim galera. Agora é de vez. Agora é de vez. Vamos lá entrar então aqui agora. Ok. Usar o Flash aqui né. Para iluminar as coisas primeiramente. Cadê? É. Boa no Big Gamer. Não é na bolsa no Big Gamer. É no Pokémon. Vamos colocar aqui galera. O Flash para funcionar. Dá iluminado na caverna aqui. E agora vamos usar o Repel também para ficar de boa né. Ok. É bom que ele me ama. Eu gosto disso. Vamos lá então. Vamos usar o Super Repel aqui. Vamos ver quantos Super Repels eu ainda. Sério que eu não tenho mais nenhum. Eu não tinha aqui nunca. Super Repels. É isso jogo. Você está de Brincation né. Super Pochon. Ok. Eu vou nasci mesmo galera. Eu quero nem saber. Cansei. Cansei minha beleza galera com isso. Cansei minha beleza. Vamos assim mesmo. Vamos embora. Vamos embora galera. Vamos embora disso aqui. Vamos entrar por isso aqui. Se bem que eu vou ter que voltar também né. É pau né gente. É a segunda vez galera. Quando eu entro nessa caverna nem nada. Por que eu não conferi isso antes. Deu até um bug galera aqui. Para me punir. Desbugou. Aparentemente. Ok. Carexons hein. Carexons. Por que eu tinha tanta certeza que eu tinha um Repel ainda hein. Vê lá. Porque é assim que funciona a vida né. Quando você tem certeza. Eu sou um cara galera normalmente desconfiado. Vocês sabem né. Aí quando eu não estou desconfiado. Eu estou convicto. É porque eu não tenho item. É assim né. É assim a vida. Vamos lá comprar galera. Se ele vender só o Repel. Eu compro o Repel aqui também. Não tem tempo ruim. Eu não vou economizar dessa vez não. Porque eu estou sem paciência. Só quero que venda Repel carinha. Ok. Ele vende super. Maravilha. Ok. Peraí eu tenho 7. Cadê? Peraí. Onde é que estão essas 7 Super Repels que eu tenho? Em que inferno está isso galera aqui? Agora eu estou puto. Estou puto galera. Cadê? Cadê esse Super Repel que eu tenho? Está aqui. É porque a galera está em outro compartimento. No compartimento trollador. Ok. 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 Tá bom. Tá bom. Sempre fica nesse compartimento aqui galera. Esse negócio. É porque aqui está com Medicine. Eeeh. Obrigado. O jogo tem Battle Items. Está tudo diferenciado galera. Aqui está dividido. Nesse jogo. Onde normalmente não divide. Até onde eu sei. Mas até onde eu estou acostumado. Mas vamos comprar mais aqui né. Ai. Filha da mãe hein. Ok. Vamos lá galera. Deixa ali. Eu tinha as Repels no final das contas. Que vontade galera. De bater na minha própria cabeça né. Vamos lá então. Aí eu compro uma Super Repels só. Não gente. Para comprar uma cacetada aqui nessa caramba. Meu senhor. Vamos lá galera. Está difícil esse começo hein. Está difícil. Está difícil aqui. Vocês também galera. Me recomendaram para vender o osso. Que o osso dá um dinheiraço. Já que eu estou aqui mesmo né. Está no inferno. Abraço capeta. Cadê o osso. Cadê esse osso. Yellow Char. Está aqui nos últimos itens talvez. Não tenho certeza. Onde é que está esse osso aí galera. Já achei Harry Bonner. Quanto é que vende isso mesmo. Cinco mil. Vou vender os dois que eu tenho aqui né. Galera. Acho que não tem muita utilidade. Esses ossos. Não tem nenhum cachorro né. Ok. Beleza. Vamos lá então. Embora disso aqui. Caraca. Cara. Que escroto. Ok. Vamos lá. Vamos pegar esse negócio aqui. Esse inferno desse item. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Beleza. Vamos passar por aqui. No Big Gamer estressadinho né galera. Se no Big Gamer já foi mais paciente. Vamos lá. Colocar aqui. Flash. Dá mais um flashzinho aqui maroto. No bagulho. Vamos lá galera. Vamos que vamos. Vamos usar o meu item também né. É claro que quando eu usar o item também. Apareceu o Pokémon logicamente. Vamos lá correr aqui. Rapidinho. Beleza. Agora sim vamos usar o item né galera aqui. O que que tá aqui nesse item. Maldito seja. Pelo menos não precisa acionar mais a bolsa de agora em diante. Como é que eu chego galera. Onde eu quero chegar agora. Não acho que eu tenho que subir primeiro. Acho que subir é certo. Agora. Eu subo pra cá. O que que é isso? Ah é a trollagem. É a trollagem galera. É a trollagem. Não dá pra passar por aqui. Quando obviamente dá pra passar por aqui. Beleza. Vamos empurrar isso pra cá. Até que não é tão difícil agora de chegar a dele. Pensei que fosse mais complicado. Não é curiosamente. A parte mais difícil foi a parte desesperada né. Ok. Vamos lá pegar então o nosso strength aqui. O nome do negócio é Dolly. Pois é galera. Dolly o nome do negócio. É um nome de fato muito doido né. Mas ok. Beleza galera. Deixa eu ver como é que fica. Como é que é a animação. Ou melhor como é que é. A imagem disso aqui. Cadê o Dolly? Vamos lá procurar o Dolly. Cadê o Dolly? Eu hein galera. Que negócio esquisito. Beleza. Nós temos o Dolly galera. Então aqui né. Não precisamos mais do strength. É isso que nós queríamos de fato. Vamos embora então daqui. Lá se vai meu flash. Se bem que era aqui que eu tinha de ir. Acho que eu tô confundindo os caminhos já. Vamos usar o flash aqui então rapidinho. Flashzinho aqui rapidinho. Ok. Não é aqui mesmo. Tem um item galera aqui. Dá pra pegar esse item com facilidade né. Mais ou menos. Ok. Beleza. Empurrar isso pra cá. Sim eu tô ligado. Tô ligado. Deixa eu passar por aqui. Pegar o item. Ok. Ok. Deve dar uma potencializada galera aqui. Isso no futuro. Bom. Vamos então ir embora aqui dessa caverninha. Vou fazer o seguinte galera agora. Acabou feito o repel né. Mas tô quase saindo já da caverna. Então não tem interesse. Vou fazer o seguinte. Agora eu vou dar uma pesquisadinha aqui. Pra ver o que eu tenho que encontrar o outro item. O que substituir dessa vez o cut. Vou lá então dar uma olhadinha. Pra saber mais ou menos onde é que ele está. Pra começar a minha busca. E vamos até ele. Ok galera. Estamos aqui em Agazistown agora. Deixa eu mostrar pra vocês onde é que fica. Agazistown aqui com o Fly do Juca. Vamos mostrar aqui ó. Eu tô aqui agora. E acho que é mais ou menos lá por aqui que eu tenho que achar o bagulhetes. Vamos ver se é por aqui mesmo. Ou se não. É né. Vamos usar meu Google Glasses aqui mais uma vez. Pra dar uma limpadinha nessa sujeira toda aqui na minha tela. Beleza. E é aqui galera. Em algum momento que eu acho o negócio. Eu não sei se é pra cá ou pra cima. Dizia que é perto agora da minha base secreta. Não sei se é. Pra algum lugar por aqui. Se eu vejo que eu não tenho que entrar aqui. Alguma coisa assim. Deixa eu ver se é por aqui. Não tem muito. Ah tem que comer por aqui ó. Ok. Vamos descer isso aqui. Se bem que eu acho que já fiz isso aqui já né. Acho que já. Procaria. Ok. Mas tudo bem. Vamos fazer isso aqui de novo. Vamos fazer isso aqui. Caraca. É maior do que eu pensei. Isso aqui. Acho que já fui agora isso aqui tudo. Não me lembro de ter ido tão longe. Nossa. Que longo caminho hein. Que trajetão hein. Eu vou até onde nessa brincadeira. Será que tem algum item pelo menos. Além do que eu estou procurando. Será que é esse o item que eu estou procurando. Ah encontrei galera. Olha só. Não achei que fosse aqui de primeira. Beleza. Mas achamos lá. Tá certinho. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Pegamos lá a machete aqui né. Podemos agora cortar as coisas. Faz mais sentido. Uma machete né. Que eu vou poder cortar né. Os bagulhos tudo. Ok. O instante lapras é que não. É. O instante lapras é como se fosse um bote né galera. Inflável. Seria isso. Enquanto lá o outro item. É como se fosse um negocinho. Para você botar embaixo da pedra. E levantar ela né. Uma maquininha. Pela animaçãozinha né. Pela imagenzinha. É isso que sugere. Tem uma coisa aqui na meiola. Não né. Tem não galera. Acabei de olhar aqui. Tem não. E se tiver caguei. Ok. Vamos passar para cá. Não tem não. Vamos voltar por aqui. E agora sim galera. Estamos. Estamos preparados. Estamos preparados. Mais ou menos. Não é maravilhosamente preparados. Mas estamos aqui. Cadê a machetezinha aqui. Dá uma conferidinha aqui nela. Ok. Tá aqui ó. É uma faquinha. Vocês podem ver né. Agora com uma faquinha aqui. Parece um mínimo espadinha. Na verdade né. Ok. Poderia ser mais um machadinho. Acho que combinaria um pouquinho mais. É para cortar árvores. Mas não vou reclamar agora desse detalhe né. Completamente irrelevante. Vamos guardar os pokémons que eu não preciso mais agora né. Então. Nesse momento. Acredito galera. Que é nessa altura do campeonato. É tudo que eu posso pegar aqui galera. De substituidores de HMs. Acho que não tem como pegar mais não no momento. Mas não tenho certeza também. Estou dizendo assim. Vamos lá pelo que eu conferi aqui rapidinho né. Que eu não conferi galera. Muito tempo. Mas conferi aqui rapidinho. E acho que é isso. Deixa eu pegar então meu pokémon aqui. Que está sendo treinado. Que é a Lindara. E fora isso. Mais quem aqui. Talvez deixar um espaço aberto galera. Na equipe. Talvez. 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 Segundo galera. Também fui instruído aqui. Seria bom comprar umas Ultra Balls. Nessa altura do campeonato. Será que vende Ultra Ball já aqui? Vou vovazinha. Sai da minha frente. Vou vovazinha. Não vou sair galera. Essa cidade que ela é muito chata. Com esse. Tempestade de areia que fica indo e voltando né. Vamos lá então. Dar um fly de volta. Para a cidade quando a gente estava antes. Ok. Não era aqui. Era aqui. Vamos lá então. Para Triller Town. Vamos lá. De volta galera. Para Triller Town. E aqui. Acho que vou poder comprar umas Ultra Balls. Talvez. Vamos ver. Vamos ver se vou poder comprar umas Ultra Balls. Claro. Espero eu que sim. Tu vende aí os Ultra Balls né carinha. Aê. Aê malandrade. Vamos comprar umas Ultra Balls aqui com ele galera. Porque poderemos pegar um lendário no meio do caminho. Então. Talvez eu queira pegar no meio do caminho mesmo. Vamos lá. Comprar aqui umas Ultra Balls. Vamos com ele. 24 mil. Tanto dinheiro galera. Isso. Vou pegar só 20. Tá bom. Ok. É muito dinheiro para gastar. Super Potion. Super Potion. Espera. Eu estou com o Hyper Potion já. Como é que eu acho que é. Mas deixa eu ver. Acho que eu não estou com nada né. Estou com nada mesmo. Ok. Vamos lá comprar umas Super Potions galera aqui. Porque o jogo me recomendou também dar uma recuperadinha nos Pokémons. E tal. Comprar aqui. Vai 10. 10. Porque Super Potion não está valendo tanto assim não. Comprar umas Super Potions aqui também. Comprar mais 5 eu acho. Ok. Comprar mais 5 Hyper Potions aqui. Maybe 10. 10. Porque o Hyper Potion vai ser sempre válido. Nunca vai ser ruim. Mesmo que eu guarde até o final do jogo né. O que é improvável. Que eu consigo guardar tanto tempo. Mas o que eu guarde até o final do jogo ainda vai ter validade. Como as Revives também né. São itens galera que até o final do gameplay vão ser relevantes. Beleza. No mais acho que eu estou de boa. No mais estou de boa galera aqui. Vamos então ir embora. Entrar nessa caverna. Finalmente. Depois de muitas preparações. Muitos preparativos. E muitas coisas confusas. Vamos entrar aqui nessa caverna. Aleluia. E vocês também galera me recomendaram. Colocar por exemplo né. Buscar os itens aqui para lindar por exemplo. Naquela caverna de picareta. Mas eu não encontrei galera. Dei mais uma procuradazinha ali. Não demorei muito. Foi rapidinho. Não encontrei o item para evoluí-la. Mas acho que em breve vai aparecer uma cidade. Onde eu vou poder galera conseguir esses itens. Então talvez eu faça isso. Eu consiga galera esses itens lá depois. Ok. Vamos começar então a exploração dessa caverna aqui. Espero que não seja muito demorada. Temos o Graveler. Não vou conseguir terminar isso hoje né. Vocês sabem. Terminar isso hoje não vai rolar né. Terminar isso hoje está fora de cogitação. Vamos lá vencer aqui a Graveler. Beleza. Agora vencemos ela. Level 52 para a Lavínia. Boa Lavínia minha querida. Quer aprender Mud Bomb Lavínia. Não sei se tem muito espaço para isso Lavínia. Até porque vou ter que ensinar você o Waterfall. Porque acho que eu precisava do Waterfall aqui. Então. É não vou aprender isso aí não. Não vou aprender isso aí não Lavínia. Foi mal. Foi mal. Stop learning sim. Ok. Próximo Pokémon qual vai ser? Vai ser um Rhydon. Rhydon sons. Qual que eu tenho aqui de Pokémon? Galera que eu quero dar uma conferidinha aqui. Beleza. Vamos assim mesmo. Vamos assim mesmo. Vamos com uma Lavínia aqui mais uma vez. Lavínia também está com o item né. Galera ali. De buffar ganho de level. Então vou deixar aqui. Vou privilegiá-la um pouco. Talvez eu deixe um pouquinho parada a galera Lindara. Até eu conseguir pegar o item. Já que está se aproximando desse item né. E a Lindara não está tão bem. No momento. Não está tão forte né. Contra os adversários. Então vamos ficar desse jeito aqui. Focando mais na Lavínia. Ainda que ela fique muito over level. Isso não vai ser um problema de fato. Depois dá para compensar isso. Rockslide na minha cara não é tão bom. Mas ok. Vamos lá bater aqui de Bubble Beam. Galera na cara do Crustle. Vencemos a primeira batalha aqui. Beleza. Vamos continuar então. Vamos prosseguir galera. Vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir. Porque vai dar tudo de boa galera aqui para a gente. Momento Nube Gamer né. Esperançoso. Nube Gamer Otimista. Não costuma funcionar. Esse Nube Gamer Otimista. Mas tudo bem. Não custa tentar né. Um pouquinho talvez. Vamos lá passar para cá. Eu vou usar agora os meus itens também né. Lembrei só agora do Repel. Vamos utilizá-lo então agora. Obrigado pela lembrança. Corocoro Rock. Ok. Vamos usar aqui nosso primeiro Super Repel. Agora do dia. Temos muitos. Felizmente. Ok. Então atravessaremos isso aqui de boa né. Pelo menos no que depender de Pokémon Selvagem. Acredito eu que vai ser de boa. No resto aí eu já não sei. Vamos lá então. Enfrentar o segundo carinha aqui. Segundo carinha galera. É o Montanhista Green. Verde né. Porque você é verde cara. Não sei. Vamos lá de Surf. Galera. Aqui seria uma boa. A Lindara mesmo. Aqui a Lindara seria bem de boa. Posso tentar agora aqui. Brincar um pouquinho com ela. Vamos tentar brincar um pouquinho com ela aqui vai. Ok. Entra aí Lindara. Vamos brincar um pouquinho aqui com você. A Lavinia foi de Surf. Errou. Vou trocar de Pokémon. Ok. Anciente Power na Lindara não é tão ruim. Mas né. A Lindara não está comentando muita coisa mesmo em geral. Então. Mesmo assim foi bem prejudicial. Acho que com 3. Não. Vou precisar de 4. 4 Lavinia. É. Tá. Tá. 3 não foi ruim galera. Eu reclamo mais quando eu realmente tomo um azar. Quando eu não tomo um azar. Como não foi agora né. Foi algo ali mais ou menos na média. Então. Não sou muito de reclamar não. Para ser sincero. Ela aumentou a velocidade. Nem prestei atenção. Aumentou agora. Ok. Isso é ruim hein. Ok. Ai ai. Eu pensei. Pode ser ruim. Mas eu posso sobreviver. Pode ser. Pode ser. Não. Vamos colocar o Juca aqui. Para ele. Era dar o level. Então. Que está precisando de um levelzinho aqui. Vai ser easy né. Conseguir esse level. Então. Ele vai dar aqui rapidinho. Vamos lá. De Quick Attack. Caraca. Sério mesmo? Que não deu? Eu tinha certeza galera. Que o Quick Attack ia dar aqui. Caraca maluco. Ele voltou. Ele matou uma só. Parabéns. Ainda bem que eu estou perto. Só que a galera dá a entrada ainda. Ainda bem que eu estou perto da entrada. Ok. Eu coloquei o Shadow agora. Já que não tem muito Pokémon. Com o level mais baixo mesmo. No momento. Bora. Vamos voltar aqui né. Bom. Mas ainda tem um Pokémon dele. Acredito eu. Não tem mais dois ainda. Inclusive. Vamos colocar então a Lavinia aqui. Ok. Confiei demais. A galera do Quick Attack. Confiei demais. O level dos Pokémons aqui. Não está tão baixo no Big Gamer. Não está tão baixo assim no Big Gamer. Não está tão reduzido. Em relação aos seus levels. Ok. Achei galera. Mesmo que o golpe fosse ruim né. Daria de boasas. Tá eu de boasas né. Tá eu de boasas. O cara tem a 3rd aqui. Com aquela habilidade. A galera roubadíssima né. Uma das mais roubadas do jogo. De habilidade. Talvez. Talvez. Não há mais. Mas uma das mais sim. Eu acho. Vamos lá então. Porque isso galera. Em várias oportunidades. É muito eficaz. E aí. Desse aqui também deve ter. Esse Gigalit. É normal. O LLT. Bastante desse Sturge aí. Não precisou. Na verdade. Bom. Uma chance de ter a alta também. Ok. Me acertou um Crit. Que eu acho que nem eu precisava. Talvez. Aqui para me matar. Qualquer Pokémon mata ele. Da última vez que eu falei isso né. Mas o Durval mata aqui de boa galera. Mesmo sendo não tão eficaz aqui. Dá de boa. Dá essa vitória para a gente. A diferença de level é grande aqui. São 10 pontos. São 10 pontos. Se é um golpe de dano elevado. Por si só. Então deu para vencer aqui de boas. Vamos voltar então para a saída né galera. Aqui rapidinho. Ainda bem que eu estou perto. Como eu falei para vocês. No caso da entrada. Enfermeira Joy também fica pertinho aqui. Isso é bom também. Enfermeira Joy. Começou dando ruim aqui. Enfermeira Joy. Começou dando ruim o bagulho aqui. Enfermeira Joy. Mas é difícil. Mas tudo bem. Enfermeira Joy. Não posso culpar muito agora não. Foi meio vacilo ali meu. Foi meio vacilozinho. Ok. Excesso de confiança ali. E pouco cálculo. Mais confiança do que cálculo né. Ok. Não dá muito certo isso. Vamos entrar aqui novamente. Continuar por aqui. Vamos lá. Tem mais alguém por aqui. Hum. Não. Ok. Para onde eu vou agora. Entendi. É fazer a curva aqui por fora. Beleza. Dá um pulinho. Vamos usar outro repel sim. Ok. Pulinho aqui. Cuidado para não pular demais né. Ok. Entrar para cá. Tem uma subida galera. Em campo aberto aqui. Interessante. Interessante. Vamos lá então enfrentar esse carinha aqui. O Ceto. Aqui tem o Togetic. Hum. Vamos bater no Togetic dele galera. Com o Surf aqui. Surf no Togetic dele. Vitória para nós. Longe disso né. Longe disso. Vale a pena o Hidropump galera aqui. Acho que não muito. Acho que não mataria. Então melhor de Surf mesmo e tirar a vida aos poucos. Ancient Power. Critical. O que é isso gente. Deixa disso. Acho que o Bobobin mata galera aqui. Caraca. Uma hora coisa chata. Uma hora coisa chata do cacete. Ok. Vem o Raichu galera na sequência. Agora não é um bom momento né. Para permanecer obviamente com o Pokémon. Vamos mudar então para o Durval. Entra aí Durval. Vamos bater nesse bicho aí. Vamos bater um Raichu né cara. Não é qualquer coisa não. Não é facilzinho de ganhar não. Vamos de Flamebush. Claro que eu não quero contato com esse Raichu aí não hein. Tudo bem que a obra de contato com outro Raichu é uma boa. Mas não quero ficar paralisado não. Então se bem que eu tenho frutinhas né. Podia ser enfim. Agora já foi. Beleza. Vencemos aqui. Próximo Pokémon e último dele vai ser o Minun. Ok. Vamos bater agora no Minun. Olha como ele está pequenininho. Simpaticinho. Proporcional. Vamos lá de Redbut. Na cabeça desse bichinho. Ok. Não. Flinched. Não. Flinched. Não. Ok. Vamos lá agora de novo de Redbut. Cabecear mais uma vez o bichinho ali. Critical Raichu. É né. Não foi na ordem certa do Val. É. Né. 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 É. Pois é né. Pois é. Vamos lá. Vamos continuar agora por aqui. Onde tem um Careca. E aí Careca. Chega mais. Tá. Tá tão cansado assim Careca. Então fica aí de boa. Por que tu quer me enfrentar se tá tão cansado desse jeito. Agora tem Pokémons elétricos. Isso não é legal. Bom. Clang no começo não é tão ruim. Mas mesmo assim também não é tão bom. Caraca eu vou errar o Surfer. Ah que demora pra bater o Surfer aqui dessa vez. Vai ser que você ia errar o golpe. Poderia ter golpe de lutador aqui também né. Meu Wake Up Sapsons. Nossa. Critical Raich. Ok. Acho que agora agora eu. Bom. Essa aqui deve ser as últimas batalhas que eu vou fazer antes de terminar o vídeo. Pelo andar da carruagem. Então dá pra voltar na Enfermeira Joy ainda. Né. Fire Punchzinho aqui. Era no Clang. Vencemos ele. Maravilha. Bom trabalho ali Durval. Meu garoto. Vem aqui na sequência. Vem o Magneton. Fica aí contigo Durval. Vamos lá. Vai ser todo mundo aqui. Fire Punch. Ok. Venceria o Maçoa aqui também. Tem Stand. Tá todo mundo roubando essa porcaria. Vocês parem de roubar nessa desgraça dessa habilidade safada aí hein. Como é que ladroagem lá do cacete. Vamos lá. Qualquer coisa aqui vai matar né. Tá com um de vida o bicho. Head Punch na cara dele. Cabecemos lá o Metal. Sim. Fizemos isso. Level 55 aqui pro Durval que vai aprender. Isso é bom hein. Vai aprender isso aí. Vamos achar um lugar pra essa bagaceira. Vamos achar um lugar. Vamos achar um lugar pra isso aí. Qual lugar eu não sei. Mas vamos achar. Fire Up. Ok. Caraca agora que dúvida cruel. Eu sei lá. Deus e Ataque do Target com Bursting Flame. The Bursting Flame damage Pokémon next. Inferno of Scarlet. Flames touch everything around. Talvez esqueci o Flammy Burst. Que seja o mais interessante. Pelo tipo né. De golpe. O problema são os PPs também. Mas tudo bem. Agora vou esquecer o Flammy Burst. Porque o Fire Blast como se fosse um Flammy Burst melhor. Só que ele tem uma chance de erro maior né. E tem menos PPs logicamente. Pela estrutura da coisa. Então. Bah. Não esqueceu o Flammy Burst galera mesmo. Ok. Vamos perder o Fire Blast aqui. Ok. Tem um Clang agora. Vamos deixar aqui a batalha com o Durval mesmo. Fica aí Durvalzinho meu garoto. Vamos lá bater aqui de Fire Punch. Qual é a coisa aqui que a gente está indo? Beleza. Vencemos. Maravilha. E é isso galera. É isso. Derrotamos aqui o Bicho. Conseguimos uma experiência ali sólida. Derrotamos o Arquibald. Arquibald. Eu gostei do nome cara. Eu gostei. Achei estiloso o nome. Seu nome foi legal. Bom. Vamos voltar galera aqui agora. Vamos voltar. Vamos vencer aquele carinha que está ali. Vamos vencer aquele carinha que está ali vai. Para fechar essa parte pelo menos. Ela tem um Swag galera. Olha só. A criança do Swag. Aqui vamos enfrentar. Então olha o Jesse do Swag. Juca. Começo. Bom. Bom. É um Eevee né galera. O Eevee não costuma ter tantas tretas assim não. Aí eu falo isso. Ele tem um golpe elétrico né. Ele tem um Chandra galera. Apreendido. Seria triste. O Wing Attack aqui. Acho que eu mato o Wing Attack. Já matei. Bom. Eu tive uma surpresa desagradável. Agora dessa vez. O que é que vem agora? Vem o Spinder. Vamos colocar aqui. Eu vou colocar a Lavínia. Que Lavínia? Não tem mais Lavínia para colocar não. Vamos colocar esse cara aqui mesmo. Colocar o Shadow Galar aqui um pouquinho. Para treinar um pouco. Vamos lá bater na bichola. Utilizando. Night Slash. Ok. Muito bom. Critical. Aí sim. Esse é o Critical Hit com Time. É interessante. Aí sim né. Ok. Próximo Pokémon. E o último dele vai ser um Darmanetã de fogo né. Ok. Vamos lá então. Bater nesse bicho aí. Galera de Night Slash também dele. Ok. Night Slash todo mundo. Night Slash em geral. Fire. Isso aqui vai me dar um dano bem chato. Mas morreu também. Que recoil grande também galera. Que recoil expressivo. Beleza. Vencemos aqui o bicho. E é isso. Derrotamos o Jesse. Agora sim galera. Vamos aproveitar aqui a vitória contra o Jesse. Terminamos essa parte aqui. Podemos cortar com a machete. Eu vou cortar com a machete. Só para bolar. Olha aí que bonito. Mas vamos voltar aqui galera. Rapidinho. Enquanto eu volto. Agradeço a vocês galera. Pela companhia aqui. Mais um vídeo no canal. Muito obrigado galera a todos. Quem puder deixar aquele gostei. Que tiver gostado logicamente. Eu agradeço. Quem puder compartilhar esse vídeo aqui. Com os amigos. Eu agradeço mais ainda. E quem não tiver ainda. A galera é inscrito no canal. Mas quiser receber mais vídeos como esse. Ou como outros. Pode se inscrever aqui embaixo. E aqui embaixo também. Enfermeira Joy. Na descrição do vídeo. Fica as minhas redes sociais. Para quem quiser me seguir por lá. Vocês já seguem na Enfermeira Joy. Logicamente. Mas a galera pode seguir também galera. Caso queira. No caso vocês né. Obviamente. Podem me seguir por lá. Para trocar uma ideia. Para ver as atualizações. Lançamentos e tudo mais. Galera que eu falarei por lá. Beleza. Então é isso. Muito obrigado. Mais uma vez. Pela companhia de todos. Galera. Mais um vídeo aqui da nossa série. Com progresso. Bem interessante. Diga-se de passagem. Pegamos muitos itens importantes aqui. E vamos continuar. Galera subir né. Esse trajeto todo. No próximo capítulo. Um grande abraço. E fui.